E aí galera, Guasa chegando e nesse vídeo eu queria estar trazendo esse game aqui pra vocês Sim galera, War of the Immortals Continuando aqui com a nossa série galera Eu queria estar trazendo esse game e queria estar agradecendo a todos vocês Hoje alcançando a marca de 216 inscritos Espero que quando vocês estiverem vendo esse vídeo já esteja bem mais E é isso galera, eu queria agradecer a todos vocês Agora meu canal aí com as miniaturas personalizadas, resolvi esse problema aí E é isso galera, eu estou trazendo esse game aqui pra vocês A gente parou em Atlantis, que é onde a gente está agora E se o áudio não tiver 100% me desculpem Mas é que eu tive alguns probleminhas pra gravar essa gameplay Na verdade eu gravei com o áudio, mas aí o áudio não saiu no vídeo E sei lá, que droga aquele flaps É isso que eu tenho pra dizer Então é isso galera A gente tem que falar com o mode ali É mode? É, mode Então vamos vir aqui nele Nova quest Opa, cliquei errado Aí, nova quest Aí vamos aceitar a quest e vamos ver o que ele vai mandar nos fazer Chapter 1, Assault of, não sei do que Of Atlantis, alguma coisa assim Ahn, Stormcash A gente tem que ir pra lá Então, vamos ir pra lá Eu acho que vai ser um pouquinho longinho Então galera, eu queria agradecer a todos vocês pelo apoio aí 216 inscritos É um número bem, bem bom Pra quem, vamos dizer assim Começou com tudo assim no Youtube Acho que é um mês Eu acho que eu comecei assim A divulgar pra caramba Fazer vídeo aí Tentar postar vídeo com frequência Então, eu acho que é um É um, uns números bem bons Aqui vamos completar a quest Aí, completemos a quest Vamos aceitar a nova já Assim como você completa a nova quest Você aceita Uma com personagem Já completa a quest Num carinha E já Esse mesmo carinha Já te dá outra quest Aqui a gente já completou Aqui a gente já aceita Ah não Ah não, tá querendo aceitar galera Por causa do Por causa que tá longe do carinha Eu tenho que ir ali e voltar Pera aí Aí vamos voltar Voltemos Agora sim, nova quest Aceito, agora sim A gente tem que falar com a Ofélia Então, vamos lá na Ofélia Isso é um jogo muito trio Eu já falei War of the Immortals É um jogo, lembrando Que é um jogo free to play Que você encontra na Steam Então, é um jogo de graça E, cara Muito show Ah, e Algum Alguns Algumas pessoas aí Falaram que A questão da minha imagem Galera Galera, a questão da minha imagem A minha imagem Eu capturo com freps Tá, tá até escrito aí No meu, sobre o meu canal Vamos completar aqui Completemos Tá, já vamos aceitar a outra quest Tá, vamos aceitar Sei tempos Capitão Sim, Jared Tá, e Questão do Do áudio Do vídeo Galera Eu Eu capturo com freps E edito com Sony Vegas E tipo A minha imagem Eu acho Uma imagem perfeita Mas tem gente Falando que Essa imagem aí Não tá Podia melhorar um pouquinho mais Então Vamos completar aqui E aqui a gente já pega a outra É E Eu podia melhorar um pouquinho mais Galera Mas é o seguinte Tá, vamos lá no fim agora É o seguinte Desculpem aí Eu edito com Sony Vegas Só que Esse jogo não tá rodando Com os gráficos no máximo Ele tá rodando Com os gráficos mais baixos O gráfico baixo lá Então Ele é um jogo que Se você rodar ele no máximo Os gráficos Cara, vai ficar um troço Muito tri, cara Vai ficar muito show Mas aí o meu computador não roda Vai ficar travando Gameplay Não vai ficar legal Então Os gráficos do jogo Estão no baixo, galera Pra Pra não Justamente pra não travar o jogo E por isso que Às vezes dá a impressão De que A minha edição Ou a minha imagem Tá meia Tá meia ruim Mas na verdade não é Os próprios gráficos do jogo Então vamos conseguir Aqui a gente tem que matar Tanching Blossom Spirit Level 11 A gente tem que conseguir 3 Então vamos matar esse aqui Tá demorando pra matar esse aqui Mata, maldito Vamos dar uma afastada aqui Tocar uns arcos nele Mata Aí Matemos Ainda falta Mais um Vou matar esse aí Vamos Matemos Critical Matemos Ainda falta ainda Agora Agora só falta mais um Então vamos matar esse aqui Já podemos voltar pro fim Aqui conseguimos uma mana pot Então Mata esse aqui Vamos matar esse aqui Só pra matar mesmo Só de mal Vamos lá pro fim Então galera E vamos ver Qual é a próxima quest A próxima missão Que ele vai nos dar Na verdade a gente vai completar a missão Mas eu acho que ele já vai Já vai nos dar outra quest Então vamos lá Aí Completemos Complete quest Nova quest Nova quest agora Aceita Nova quest Aí aceitemos Sai daqui mulher Eu não quero falar contigo Aí A gente tem que ir agora Deixa eu ver Tint and Red Sei lá Ah sim galera Aquelas topeirinhas A gente captura agora Uma dessas topeirinhas Pra ser nosso pet Galera Como eu já tinha falado pra vocês No primeiro episódio Esse jogo Existe pets nesse jogo E essa topeira É uma delas É um dos pets Né Então Vamos bater Duas aqui Vamos pegar duas A gente já pegou um ali Então vamos pegar outra aqui Aí Vamos pegar só mais uma Vamos capturar ela Aí Vamos capturar Agora vamos voltar pro fim E a gente já completa a missão Desculpem aí Eu tô meio Meio gripadinho ainda Mas Tá de boa Tá de boa Vamos voltar pro fim agora Vamos completar a missão Ele deu aquela Aquele negocinho ali Sai daqui moleque Eu não quero falar contigo Vamos aceitar a nova quest Aceitemos E ali ó O negocinho do pet Como vocês já estão vendo Tá piscando No canto Inferior direito Da tela Ali ó O negocinho do pet Tá piscando pra caramba Mas eu já vou mostrar isso pra vocês Né Então Quando você captura o pet Ele fica no seu No negocinho ali No Fica Não Não anda Não anda junto com você Aí Aí você clica um botãozinho ali E ele Ele começa a andar junto com você Te proteger Né Isso é muito bom Vamos recolher aqui Esse Minor É sim Vamos voltar pro fim Agora E Já vou mostrar pra vocês O negócio pro pet Vamos lá Voltar pro fim Já falei que a questão do áudio Se não ficar 100% me desculpem Mas Provavelmente Feio não vai ficar Só não vai ficar 100% Vamos completar a missão E vamos mostrar o negocinho do pet Aqui pra vocês Aí Vamos dar um close aqui Aí vamos no pet Aqui galera ó Se você clicar aqui ó Essa topeira aqui Já tá com vocês ó Lívia 1 ali ó Gent Gent Tente não sei o que Se você clicar em summon ali ó Cliquei agora Ó A topeira vai lá com vocês ó Ó lá ó Tá ali ó Tá ali o nosso pet já Com nós Ele sempre vai andar junto com a gente Né E ele Ele vai Ali ó Returna ali Se você clicar em return Você Você Traz ela pro seu inventário de novo Ali tem as duas Né Que eu capturei Essa aquela ali tem 993 Essa aqui E a primeira aí Eu tenho 1113 Então vamos deixar a primeira Que é mais forte Né De Grote ali Aqui eu tenho como pra você Personalizar também Você ganha pontos Pra aumentar a vitalidade Experiência Destreza Força Do seu pet também Outra coisa que eu queria falar O seu pet Ele evolui Que nem o Seu avatar Ele evolui Conforme ele vai matando E vai ficando mais forte Ele vai evoluindo E você vai ganhando os pontos lá Que Vamos aceitar aqui Aí aceitemos E você vai ganhando os pontos lá Pra customizar Pra melhorar o seu pet Agora a gente Essa missão aí A gente vai ganhar uma bota Isso é muito bom Vamos falar com o Heike Aqui Heike Eu acho que é Heike Heike Vamos completar Aí Completemos e ganhemos a bota Isso é muito bom Vamos aceitar a nova quest Essa aqui não Sai daqui Mulher Fedida Aí Vamos lá Vamos clicar aqui Gente 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 Sei lá Como é que é o nome Aqui Vamos upar essa bota aqui Vamos usar isso aqui Vamos usar isso aqui Vamos usar isso aqui Isso aqui Vamos usar tudo É isso aí por aqui Que serve Esse negócio aí Mas vamos usar É melhor usar Do que não usar Vamos dar uma olhadinha Como é que tá O nosso avatar Galera Olha só Tá muito massa Galera Tá bem show mesmo Nosso avatar A gente não tem Nenhum ponto ainda Mas Cara Tá bem bacana Nosso avatar A gente não tem Nenhum ponto ainda Pra melhorar A vitalidade Experiência Essas coisas Mas Tá de boa Tá de boa Então vamos lá Agora a gente tem que Ir naquele negócio ali Giant Tunched Vital Level 15 Vamos ver o que que é isso E vamos ver o que que a gente tem que fazer Provavelmente a gente tem que matar Alguns Alguns inimigos E agora vai ser mais fácil Com a ajuda Do nosso pet Aqui as nossas skills Tá Eu não usei skills ainda Ahn Vamos matar Esses bichinhos aqui Que tem que matar galera Ó O nosso pet ali ó Ah A gente ganhou um Crystal O nosso pet já se grudou ali Naquele Naquele bicho Verde ali ó E ele já tá Juntando nós ali ó Vá pau Ó Level up Quem subiu de nível Foi o meu pet tá Não fui eu Então ele vai subindo de nível Aí também Agora ó Subiu de nível De novo Vamos Tá Vamos matar aqui agora Esse aqui Aí Deixa eu ver Um Não Ainda tem que Ué Vamos aqui no Ah nível 14 A gente já tá Tá bom Cara Vamos matar mais um aqui Eu acho que Já era pra ter dado aqui Vamos matar mais esse grandão aqui Nosso pet tá nos ajudando aí Tá evoluindo de nível Junto com a gente Então ó Evoluiu mais um nível Cada vez que ele evolui Vai ficando mais forte Aí Não dá pra voltar ainda Pro Pro Cara lá Ó Conseguimos mais Eu não sei o que que é isso É um negócio que você ganha Pra melhorar Pra customizar o seu avatar Mas eu não sei bem o que que é isso Vamos aceitar esse crystal aqui E agora vamos Tem que matar ainda mais galera Que merda Que droga Aí mata Mata seu maldito Mata Aí tem que matar Só mais um Só mais um Agora sim Agora vamos lá pro fim Ué Ó o nosso pet ficou pra trás galera Eu tô tocando flechada E o nosso pet ficou pra trás lá Matando os bichos lá Mas vamos matar esse aqui então Ó lá vem ele Muito invocado Muito invocado Pra meu gosto esse pet aí Ó Ele quer bater em todo mundo cara Pô Vou ter que voltar de novo Pra pegar ele Pô qual é meu Pô Assim Você tava atrapalhando A minha gameplay Meu Meu Eu tenho que contar um nome Nele cara Eu não sei como é que é o nome dele É topeirinha É topeirinha Enfim Vamos lá pro Finn agora De novo E vamos ver o que que ele vai mandar A gente fazer Algumas travadinhas aí Mas momentaneamente Aqui Fim Vamos completar a missão Aí Vamos aqui Complete quest Completemos Vamos aceitar aqui a nova quest Vamos aceitar aqui E vamos ver o que que a gente tem que fazer Capitão Singlet Vamos lá no capitão de novo Né A gente já falou com ele Já aceitamos a missão dele até Já fizemos algumas quests pra ele Aqui Tá aqui ele Vamos aceitar aqui Vamos ver o que que ele vai Nos mostrar aqui Complete quest Completemos a quest Vamos aceitar a nova Que que é aquilo cara Uma meia Não acredito Pearson Gloves Cara Levou 14 Não acredito que eu vou ganhar uma meia Cara Tá Vamos aceitar aqui Agora a gente tem que falar com Alexei Então vamos lá falar com Alexei Não é Alexei Não é Alexei Então vamos lá falar com Alexei Aqui já que a gente completa a quest E ganha essa meia Opa Matiu meu headset aqui Vamos aceitar aqui Já a nova quest A gente Vamos ver Essa meia Não Olha só galera A gente ganhou uma meia Vamos upar aqui Vamos upar isso aqui Vamos upar esse arco Que eu acho que é um arco Vamos upar tudo Aí vamos upar tudo Vamos deixar só as coisas boas aqui Olha ali A gente ganhou esse colete maluco Bom Bom mesmo E Olha galera Olha como é que ficou o nosso avatar Pô Se eu tava achando meu avatar bonito Olha só agora Como é que tá Agora sim Tá 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 um guerreiro Ful mesmo A gente tá armado perigoso agora Ninguém nos segura Vamos dar uma aproximadinha aqui Só pra mostrar pra vocês Vira pra cá Vira pra cá Vira maldito Topeira Sai Sai Vira Aí Conseguimos Olha só galera Tá bem bacana Bem massa mesmo Agora o nosso avatar Tá bem show A gente tá com um baita arco Né Uma armadura aí Nossas roupas Tá muito bacana E esse 1.5 de experiência É um negócio que Quando eu abri o meu Meu War of the Immortals Eu percebi isso aqui Eu Na verdade eu não sei bem O certo o que que é Mas tem É É por tempo Tá Stone hydration ali É por tempo Eu não sei bem o que que é Se eu clicar aqui Ele desativa Se eu clicar aqui de novo Ele ativa Então Eu não sei bem o que que é isso Mas provavelmente Algum bônus Alguma coisa assim Eu não tenho Muito conhecimento disso Mas enfim Vamos deixar ativado ali Opa Vamos clicar aqui Nova quest Aí Vamos clicar em nova quest aqui E Aí Olha Olha lá Aquele cavaleiro ali Com esse bicho A gente consegue Aquele bicho daquele depois Ele fica o nosso pet Tá Vamos completar a missão aqui Completar a missão Vamos aceitar a nova quest A gente vai ganhar Uma coxa de galinha E um Halo Jard Level 1 É um cristal Uma joia Sei lá o que que é isso Então Vamos aceitar aqui A gente tem que falar com O Ed Então vamos lá Vamos lá falar com o Ed Né A gente Pra completar a nossa quest A gente tem que ir lá com o Ed A nossa topeira ali Tá indo atrás de nós Ó Vocês Ó Percebem os folhas aí Da árvore Viu ó Não são perfeitas Sabe É questão dos gráficos Do jogo Que tá no baixo Não tá no máximo Então É por isso que a imagem Às vezes fica meio embaralhada Ou alguma coisa assim Do gênero Doni Completemos a quest Então é por isso que a imagem Não fica assim 100% Olha Tá valendo um Colete Por isso que a imagem Às vezes não fica 100% Aí vocês acham Que é a minha edição Alguma coisa do gênero Mas na verdade É o jogo Mas eu tento deixar O melhor possível Sempre a minha imagem E meu áudio A gente tem que matar Dois desses bichinhos aqui Care Care level 18 Então vamos matar dois desses aqui Já matemos um Vamos matar mais um Nosso pet tá nos ajudando ali Aí Matemos Ah que é isso Ah sim Vamos lá pro Ed Pensei que tinha que matar mais um Mas não Então vamos ir pro Ed aqui Vamos completar a missão Conseguimos o colete Isso é muito bom Aquele colete aí Vamos aqui no nosso inventário Já vamos upar Aquele colete Aí Vamos upar Ó bacana Bacana Ó a gente tava com o level 2 Né E agora ó Se eu clicando aqui Ele volta pro antigo Mas vamos deixar O de level 12 ou 11 Né Que era aquele ali Olha bacana Aquele colete ali galera Então Ah O que que eu ia falar pra vocês É Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Quero fazer esse gameplay Render bastante hoje Então Nova Quest Tava valendo HP Potion E MP Potion É Mana Poção E E o negocinho vermelho Que eu sempre esqueço o nome E o Spieltiful Bunch Level 18 Então vamos lá Vamos matar esse bicho aqui Se é Se é Se é Se tem alguma coisa que é pra matar Né Ah É São esses bichinhos aqui Esses bichinhos aqui Então vamos matar aqui São os 5 Então A gente vai ter algum trabalho Ainda mais tem esses grandões aqui Pra dificultar O nosso pet evoluiu mais uma vez Então vamos lá, vamos matar aqui, vamos matar aqui Galera, criticão, criticão Morre, morre, maldita Aí, morre, não vai morrer Sua infeliz, filho da mãe Eu não gosto de falar palavrão Nos meus vídeos, eu pretendo Não trazer palavrão nos meus vídeos Eu sempre tento não trazer palavrão Nos meus vídeos E eu acho que até estou conseguindo Não falo muito palavrão Na verdade eu falo muito pouco palavrão Enfim, vamos focar o principal na gameplay E Aqui, conseguimos Agora a gente tem que falar com o Cursor Então vamos lá, vamos lá no maluco aqui E a gente já vai completar Nossa quest, olha como é que nosso avatar Tá bacana O nosso pet aí, gordão, não consegue nem andar Direito, aquela topeira infeliz Mas ele ajuda, ele ajuda bastante Então vamos falar com o Cursor aqui Completemos a quest Quest completada Então, olha Agora a gente vai valer um par de botas Vamos aceitar aqui pra ganhar esse par de botas Capitão Sim, Jardis A gente tem que ir lá no Capitão de novo, galera E Cara É isso É isso Vamos lá no Capitão de novo E vamos ver a missãozinha que ele vai dar Ah, meu Cursor tá indo junto com nós Aqui no nosso pet Aqui a gente já tem pontos pra gastar ali no nosso pet Não sei se vocês viram Eu já Já vou Já vou Já vejo aquilo ali depois pra vocês Negócio dos pontos do pet Ah, deixa eu ver aqui A gente tem que ir É, Capitão Vamos lá pro Capitão Então, o cara parou de ir com a gente O Cursor tava indo com a gente Ah, tá ali ele chegando Ó, tem que clicar de novo Esperar ele chegar Agora sim, ativo Vamos ativar aqui Close Aí Doni, completemos a missão Ganhamos o par de botas Que eu tava louquinho pra ganhar essas botas aí, mano Essas botas aí são malucos Vamos no nosso inventário aqui, ó Vamos Ó, tá mandando clicar aqui Mas vamos clicar aqui pra ver o que que é Na verdade, eu não sei o que que é isso, cara Isso eu acho que é um negócio da minha vida, né O HP Mas por que que eu vou usar isso Tipo, se o meu HP tá no máximo Então não é pra mim tá usando, sei lá Sei lá, cara Ou é pra mim aumentar a quantidade ali de HP, sei lá Duração Não sei Porque tá no máximo ali, ó Enfim Essa aqui é a MP Podium É Mana E aqui vamos pra nossas botas Botas lindas, maravilhosas A gente tava com a bota nível 13 Nível 13 Vamos usar esse cristal aqui É, não deu nada nesse cristal maluco aqui Aqui, não sei o que que é isso É, vamos É, material quest, né Não tem nada mais aqui Sei lá O que que ele tá mandando clicar ali no No HP Podium Vamos sair daqui Ah, tá aqui o nosso pet, galera Ó Ó A gente já tem 14 pontos ali, ó Pra melhorar Ó, já tá nível 8 E ele tem 14 pontos aqui Pra melhorar a força, vitalidade Essas coisas assim Então vamos melhorar Vamos botar aqui Deixa eu ver Esse aqui tá bem fraco A inteligência A inteligência tá fraca Então vamos aumentar a inteligência aqui É, tá dia 26 de inteligência Vamos aumentar 2, 3, 4 4 será? Acho que 4 tá bom Esse Spirit aqui Vamos aumentar também Deixa eu ver o que mais Tem 6 pontos ainda Pra gente gastar Vitalidade Vamos dar uma metadinha na vitalidade também Ainda tem 4 pontos Mais um na vitalidade Um na Stride, não sei o que Eu acho que é força Alguma coisa assim Vamos aumentar mais aqui Acho que tá bom, tá bom Vamos dar um Donnie aqui Ó, nosso pet já tá bem mais Porrada Tá bem melhor Ele já tá nível 8 Vamos aqui A gente também A gente não tem nenhum ponto ainda Pra gastar Mas tudo bem Tudo certo Nosso pet aí A gente equipando Nosso pet já tá Já tá da hora Já ele vai nos ajudar Vamos aceitar a nova quest aqui A gente tá valendo uma calça Opa Uma calça aí Tá valendo Tá valendo Olha E aqui a gente tem que fazer Duas coisas, galera A gente tem que Conseguir matar Eu acho Dois Lilith Lilith Handmaiden E Matar um Lilith The Mistress Devil Olha, bacana Bacana Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que que é isso E Vamos ver aí O que que ele vai nos Desculpem O que que ele vai nos mandar fazer Então vamos lá Não tem que falar com esse cara aqui Então vamos passar reto aqui Ó Não é isso Não é isso Que a gente tem que matar Nosso pet ali Tá com a gente Galera Olha o tamanho desse dragão Aqui, galera Puta merda Isso aqui vai ser difícil, cara Ou não Vamos matar ele aqui Azar Ah, galera É bem fácil Olha ali, ó O HP dele Tá saindo Tá sumindo muito rápido É muito fácil Esse dragão Mas olha o tamanho disso, cara Vamos matar ele aqui Aí Já matemos Ó Esse dragão aí É a prova De que o ditado Tamanho do é documento Existe É verdade Vamos matar aqui O outro bichinho Ó Saiu outro dragão Vamos matar esse outro dragão Fraco Que esse dragão Cusão aqui Não sabe nada Porque é muito fraquinho Viu? Tamanho do é documento, galera Tamanho do é documento Se bem que O nosso pet Tá nos ajudando ali Ó Passemos de nível Mais uma vez Subimos de nível Vamos matar Esse aqui de novo Nosso pet também Evoluiu Tá Vamos sair daqui Que eu não quero matar Outro dragão Fraquinho daquele ali E a gente tem que Falar com haters Agora Desculpem Desculpem, galera Donnie Vamos dar Complete Quest Vamos pegar Essa calça aqui Vamos aceitar Uma nova Quest Aceita Aí, aceitou Vamos aceitar aqui Capitão Sim Sim Então vamos lá Pro capitão De novo E galera Que dragão Bem fraco Galera Que dragão Bem fraco Muito fraquinho Aquele dragão Bem feito Pra ele Porque ele Não sabe Lutar Não sabe Nem brigar E eu sou Muito lutador Então Dragão Muito fraquinho Tomara que eu encontre Mais desse pelo caminho Porque Cara, muito fácil Se bem que O nosso avatar Tá bem Já Bem forte Com bastante Armaduras Bem bacanas E o nosso pet Tá nos ajudando Vamos completar aqui Complete Quest Eu não sei Se eu vou aceitar A nova Quest Eu não vou aceitar A nova Quest Galera Eu queria Acho que eu vou acabar O vídeo por aqui Porque Já tá meio grandinho Já o vídeo Paremos nível 19 Tá bom galera Nível 19 Tá bom Ah, tá vendo aquele bicho ali Esse bicho que tá cruzando Na tela aí Desculpa Imperatócio Mas esse bicho que tá cruzando Na tela ali galera A gente consegue ele Como pet A gente pega ele E ele fica O nosso pet Depois E a gente pode até Subir nele E facilita muito Pra gente caminhar Não demora tanto É tipo De um cavalo Vamos dizer assim E a gente pode Montar nele Cara, muito tri Muito tri mesmo A gente consegue Outros pets também A gente consegue Um bichinho rosinha Lá também Um monte de coisa também Um monte de pets novos Mas Galera Eu queria agradecer A ajuda de todos Porque Tipo 216 inscritos No momento Tomara aí Quando você estiver vendo Desde bem mais Mais 216 aí Inscritos Muito bacana O canal Ah, e vou sempre tentar Trazer material de qualidade Pra vocês Material Sempre com boa qualidade Queria agradecer A todos Os grupos de divulgação Do Facebook Twitter Face Skype Todos os meus amigos Que estão me ajudando Conseguimos Consegui as thumbnails Agora As minhas tuas personalizadas O que é uma boa mesmo E é isso galera Eu queria Agradecer Por tudo E a todos Quem gostou do vídeo Dá um curtir Compartilhe o vídeo Deixe um like aí Né E Sei lá Comentem E Ajudem na divulgação E é isso galera Valeu Gurizada Falou Ajudem na divulgação Ajudem na divulgação Ajudem na divulgação